Obviamente, para falar da Agência de Lutos de Favela, eu tenho que falar um pouco da minha trajetória, que começa quando eu estou no Corpo de Fusiliros Navais, que é a tropa de elite do país, e eu abandono uma carreira na principal tropa de elite do país para me tornar missionário, que eu fui morar nas favelas e, com isso, eu me tornei realmente uma pessoa que entendia, de fato, os problemas das favelas e passeia a ser um defensor de direitos humanos. Eu já utilizava bastante a internet, através do e-mail, para disparar violações de direitos humanos que aconteciam nas favelas, então o pessoal me mandava alguma coisa que estava acontecendo sobre violações de direitos humanos e eu tinha um mail de jornalista que eu mandava e aquilo repercutia. Então daí veio a ideia da Agência de Lutos de Favela. Quer dizer, a gente começou muito com essa questão dos direitos humanos. A ANEF, na verdade, faz um trabalho muito interessante no que é colocar em pauta os debates da favela, né? Com a favela sendo protagonista desse processo. Isso é muito interessante. E isso tem tudo a ver com o que é falar de dentro, né? Falar de uma realidade muito específica que muitas pessoas ignoram. E ignoram, às vezes, porque querem ignorar nos meios de comunicação tradicional. A gente levar todas as experiências, as rotinas com relação à favela e com relação às principais demandas da favela para fora da favela realmente é algo muito difícil e que os meios de comunicação tradicionais não ajudam a fazer isso, né? Pelo contrário, mais atrapalha do que ajuda. Quando eu conheci a ANEF, eu fiquei muito encantada com essa ideia de agência de notícias, né? E uma agência de notícias para as pessoas que não tinham muita voz, né? E aí comecei a trabalhar com eles. E aí a gente viu que só de projetos, né? De editais, a gente não conseguia sobreviver e colocar uma agência de notícias para funcionar de fato, né? E aí criou-se a ANEF Produções, que é a empresa mantenedora da organização. E começamos a trabalhar com publicidade nas favelas com o minidor social. A grande maioria dos empresários, das empresas, eles querem primeiro ganhar dinheiro e quando sobra um pouquinho eles botam o social. Nós fizemos diferente. Nós fomos pro social, vimos a necessidade de ganhar dinheiro e botamos uma empresa. E desde então a agência vem crescendo, né? Tanto com as pessoas que foram se aproximando para trabalhar na parte de texto, de jornalismo, tudo colaborativo, escrever no portal. E alguns projetos que a gente escreveu que começaram a ser aprovados, né? É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você não tem. Eu comprei bem de perto esse início, né? Não tinha nada, não tinha apoio, né? Foi enfrentando todas as dificuldades possíveis para ver esse sonho realizado, né? 18 anos depois, a gente vê como cresceu, principalmente nesses últimos 5, 7 anos. Se fazendo cada vez mais importante e agora, principalmente nesses tempos difíceis que nós vamos viver aí, né? A ANF, mais do que nunca, é necessária para o pessoal da favela se manifestar. É isso aí, rapaziada. Guia das Favelas. Uma iniciativa, a agência de notícias da favela. A nossa editora, a nossa agência. É isso aqui, ó. Isso é a importância para fomentar a economia dentro das nossas favelas, entende? Para trazer bastante gente para nossas favelas e fomentar a nossa economia interna. Vender nossos produtos que nós fabricamos na favela, tá ligado? Mostrar a nossa gastronomia, tá ligado? Os nossos eventos, tá ligado? Isso vai servir para a economia da nossa favela. A agência de notícias da favela. Você liga na resposta. Irmão, a vida não é problema. É batalha, é desafio. Cada obstáculo é uma lição. Eu apareço, família. Vários barracos. Com toda essa trajetória, já fizemos vários projetos. Fizemos o rap no Jacarezinho. Fizemos o Encontro Latino-Americano de Comunicação Comunitária. E fizemos também a rede de agentes comunitários de comunicação. Quando a gente pega 25 jovens de 25 diferentes favelas, coloca dentro de uma universidade, todos eles com segundo grau. E esses jovens, durante três meses, se informam como agentes comunitários de comunicação. Eles estão com uma parceria também. A gente estendeu esse ano, ano passado, uma parceria importante também. Comunidade RJ. São várias moradoras de várias favelas diferentes dentro da Globo. Então a gente tem de dois a seis, quatro, três minutos. De acordo com a intensidade da situação, diariamente, para a gente poder expor o que está acontecendo nas favelas também. Colocar no site da ANF, mas também colocar ali na Rede Globo para ser passado nacionalmente. Foi muito importante na ANF também, não só para a chegada nas favelas, para as favelas também se comunicarem. Mas também para a gente poder meio que invadir, ocupar também os espaços nas TVs de massa e poder reverberar nossa voz também. E a ANF também teve participação nisso. Eu acho que o Brasil precisa avançar mais nessa questão do jornalismo. Ele precisa aprimorar mais o jornalismo de várias vertentes. A mesma notícia tem vários lados. Infelizmente, no nosso país, nós temos ainda um monopólio da comunicação. De grandes que detêm esse monopólio da informação. E, na verdade, não é o que eles falam, é o que eles não falam. Essa é a grande questão. Então, quando vejo esse setor da comunicação rompendo essa barreira, ele traz uma comunicação real e verdadeira do dia a dia. De várias visões daquele mesmo fato. Ser vanguarda é isso. Há 25 anos atrás, o André idealizou uma ideia e persistiu nessa ideia. Hoje, a ANF está complementando a maioridade política e social e cultural de determinação de 18 anos de existência. Isso é fantástico. Porque não é fácil. É um processo lento, doloroso, difícil, árduo. Falta recurso, sobra suor, sobra lágrima. É difícil pra caramba essa trajetória, mas as vitórias são muito mais do que as derrotas. E é lógico, a derrota faz parte da vida. Mas as vitórias são boas e são de conquistas. Esse é o debate atual. Quando a democracia da mídia, não há condição de uma democracia se solidificar no país. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência.